Agora deixa eu chamar aqui, deixa eu chamar nessa tela aqui, o Tony Black. Ô Black, vem pra cá, vem pro telão do Balanço Geral Manhã, eu sei que você tá aí em José de Freitas, não é isso? Vem pra cá, quais os detalhes? Qual a situação aí? Uma situação desesperadora, não é isso? A desse atleta que está desaparecido desde ontem, as informações são suas. Trace, bom dia a você, minha apresentadora preferida, querida do peito. Nós estamos aqui na barragem do Bezerro, mostra a barragem aí, Francisco Souza é o cinegrafista. E aqui um atleta está sendo procurado desde ontem por pescadores, pelo corpo de bombeiros. Ele caiu exatamente nas águas dessa barragem quando estava fazendo treinamento aqui, ele é atleta de canoagem. Nós estamos aqui com o André, o André se criou aqui na beira dessa barragem. André, aqui tem lugar fundo aqui? Sim, senhor, aqui tem lugar aproximadamente das 5 a 6 metros de fundura aí. E aí ele caiu na, a gente tá sabendo que ele caiu nessa área mais fundo aí. Mais fundo. Aí o que é que aconteceu, André? Ventava muito, como é? É, aqui por volta das 3 horas, 4 horas pra frente, deu um temporal de chuva aí, o vento e não deu tempo eles chegarem mais na beira da água. Dois atletas e o professor foram salvos, como é que foi, como é que aconteceu? Foi alguém que passava no local, como era? É, o que a gente sabe é que tinha uns rapazes lá no sítio lá e conseguiram pegar um jet ski. E aí chegou pra próximo deles lá e conseguiram salvar o professor e outros atletas. Aqui você conhece tudo? Você nada nessa lagoa, você pesca nessa lagoa? Sim, a gente quase todos os dias tá aqui, né? Período de folga e tal. Meu pai tem uma churrascaria aqui na beira da barragem. E aí sempre a gente tá pelo aqui. A gente conhece já as más d'água aí. Mas o que é que faltou pro atleta? Ou ele não tinha conforto? A ventania chegou, realmente levou? É, não deu tempo, porque às vezes chega de repente e aí complicado. Talvez tava sem colete, né? E aí não dá tempo. Tá acertando, André. Muito obrigado. Três, eu vou voltar pra você. Sei que já vai começar aí o programa da Stephanie. Eu acredito, acredito, não. Tenho certeza que ela vai compreender se passar um pouquinho aí. Mas nós já vamos entregar pra você. Três, olha, vem mais pra cá, Francílio. Chove muito nesse momento. Nós estamos aqui totalmente já molhado aqui, só protegendo exatamente o nosso equipamento. Mas muita chuva, chove no momento. E daqui a pouquinho o bombeiro continua. O bombeiro continua exatamente aqui a recomeçar os trabalhos. E nós vamos ficar por aqui. Vamos fechar uma matéria para a programação da TV Antena 10. Volto com você, Três. Chove muito, olha lá. Mostra lá, Francílio. Olha a serra como é que está aqui, olha. Olha como é que está aqui. Muita água nesse momento aqui na cidade de José de Freitas. Nós viemos com chuva de Teresina até aqui, Três. Volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui. Você, a Stephanie, vocês que fazem a programação da TV Antena 10. Você, Três. Ô, meu amigo, saia da chuva. Olha a gripe, pelo amor de Deus. Está aí o Tony Black acompanhando essa situação desesperadora. Exatamente. Uma situação bem complicada, viu? Esse atleta está desaparecido desde ontem. Uma situação lá, a família desesperada, os treinadores, os demais atletas. E a gente segue acompanhando essa situação.